Telefone é preto e não é café Tem gente que bebe e não tem controle Eu deixo no chão, eu deixo que role Tem que vencer no primeiro gole A pinga derruba é caboclo mole Lá na minha casa eu sei mandar Briguei com a mulher, fiz ela joelhar Minha mulher de joelho reclama Para me tirar de baixo da cama Cabo de machado me faz correr O cabo da enxada me faz tremer Feijão com arroz eu limpo no prato Mas se eu plantar vai morrer no mato As moda de hoje é bom pros maridos Um metro de pano dá dois vestidos A moda de hoje eu acho feio As mulheres já senta mostrando cheio Vou fazer vestido pra mulher A do modelo é novo e não custa nada A parte da frente pano não tem A parte de trás é assim também A parte de trás é assim também